Oi gente, tudo bem meninas com vocês? Comigo tá tudo muito bem, graças a Deus. E hoje eu tô aqui pra bater um papo com vocês sobre a minha reeducação alimentar. Pois é gente, eu perdi 4kg, podem acreditar. E quem assistiu o primeiro vídeo, eu tenho um vlogzinho que eu falei com vocês um pouco sobre a minha reeducação. A minha intenção na realidade não era nem tanto emagrecer. Mas eu fiz algumas coisinhas, mudei completamente muitas coisas na minha vida. E eu quero compartilhar um pouco com vocês amiga, porque se eu conseguir, eu sou a pessoa gente, tem paladar mais infantil do mundo. Se eu conseguir, tu consegue amiga, eu posso ter certeza nisso. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre a minha reeducação alimentar, o que eu tenho feito, é só você continuar assistindo o vídeo e vem comigo mulherada. Então gente, vamos lá. Eu acredito assim que a maioria das mulheres querem sempre emagrecer. Não adianta, a gente nunca tá satisfeita com o nosso peso. Mas comigo gente, eu não estava insatisfeita com o meu peso, muito pelo contrário. Assim, eu acho que eu tava num peso bem bacana, eu tava pesando 60kg, eu tenho 1,63m. Então eu tava me sentindo bem com o meu corpo, assim, em si, com o meu peso, na verdade. Mas o meu problema na realidade é a barriga. A gordura localizada. Gente, eu tenho barriga, eu tenho tendência já. Eu sempre tive barriguinha. E tipo, depois que eu casei, assim, acho que piorou mais do que a gente acaba comendo muita besteira. Ainda mais eu, que eu nunca tive aquela alimentação regrada. Eu nunca fui muito de comer legumes, verduras... Gente, eu sempre gostei de besteira. Na realidade, eu amo comer besteira. Então assim, se eu pudesse trocar um prato de comida por... Qualquer... um lanche no McDonald's eu troco. Todas as vezes que eu ia pra shopping, queria lanchar, eu queria McDonald's, queria comida, queria fritura, doce. Minha sogra tem uma lanchonete, tem uma sorveteria e pizzaria. Então assim, todos os fins de semana antes que eu vou pra lá trabalhar, gente, eu sempre comia besteira. Sempre comia pizza. Gente, a pizza da minha sogra é maravilhosa. Então eu comia pizza, comia hambúrguer, comia sorvete. Gente, é muito, 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 muito. E era tipo assim, os fins de semana, os feriados que eu ia pra lá, eu comia. Eu tava na casa da minha sogra, eu comia. É tipo assim, é muito em excesso. E eu comecei a me preocupar muito mais com a minha saúde de um tempinho pra cá, sabe? Porque realmente é complicado, sabe? A gente vê que a gente não tá se alimentando da forma realmente que o nosso corpo precisa. E eu comecei a me preocupar um pouco mais com isso. E eu nunca fui de comer muita verdura, nunca fui de comer muito legume, nunca fui de comer muito isso. Fazia aqui em casa. Mas legume mais assim, cenoura, batata, chuchu, unhame, abóbora, que eu gosto, essas coisas assim. Mas alface, saladas, assim, quase nunca fazia. E eu decidi mudar, sabe? Eu comecei a publicar, eu publiquei pra vocês, na verdade, que eu comecei a tomar esse produtinho que foi o Seca Barrilha. Em uma semana, menos de uma semana, eu comecei a tomar numa segunda e na sexta-feira eu fui tirar a medida. Eu tinha perdido quase 4 centímetros de gordura de abdômen, assim, né? Então, eu falei, não, gente, eu preciso mudar. Eu já tava querendo mudar e eu também sei que eu falei, não, vou tomar ele, vou aliar uma alimentação mais saudável. Porque, como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu não queria emagrecer. O meu objetivo não era emagrecer. O meu objetivo era mudar a minha alimentação, comer coisas mais saudáveis. Isso não significa que eu não possa comer um bolo, eu não possa comer uma pizza, mas com mais controle das coisas, com mais controle da situação. Porque eu comia pizza sexta, sábado, domingo. Segunda, domingo, segunda, terça, sempre comia pizza, sabe? Gente, não adianta, engorda. Faz mal pra saúde, né? Sem engordar, faz mal, é muita massa, muita coisa assim. Então, eu pesquisei muito na internet, gente. A internet, assim, é uma super aliada pra gente, né? Nossa, tudo que eu preciso, eu vou na internet, procuro e descubro muitas coisas. Então, o que eu comecei a fazer? Quais foram as primeiras coisas que eu fiz? Na minha educação alimentar. Eu pesquisei algumas coisas na internet, gente, mas... Eu olhei pra mim mesma e vi onde que eu estava errando, sabe? Parei de comer frituras, parei de comer doces, açúcar. Então, assim, antes eu fazia muita batata frita, essas coisas. Parei aqui em casa. Muito açúcar, açúcar, muito açúcar no café da manhã. Muito açúcar, tudo. E tudo meu tinha que ter muito açúcar, sabe? Eu gosto de tudo muito doce. Como eu falei pra vocês, eu falo que eu tenho paladar infantil. Porque eu gosto de tudo muito doce, sabe? Então, eu ia lá, eu tava muito doce, muito açúcar em tudo. Então, eu troquei pelo adoçante. Todo mundo fala, ai, Erika, não sei o que era, você quer lá, mas não é adoçante formal. Olha só, gente, eu tenho dois coisas de adoçante aqui em casa. Então, vou usar até terminar. Depois que acabar, eu vou comprar outro. Mas eu comprei também o açúcar fit. Então, quando eu precisava fazer algumas coisas assim aqui em casa, que precisava de açúcar, assim, eu tava usando açúcar fit, tá? E... O adoçante eu tô ainda usando porque eu tenho dois vidros fechados. Um fechado e o outro eu tô usando de adoçante. Então, eu vou terminar de usar o adoçante pra poder mudar pra um que parece que é até melhor do que o adoçante, tal, porque parece que o adoçante faz mal e tal pra saúde. Mas eu vou terminar de usar ele. O leite aqui em casa, eu só uso agora leite desnatado. Então, como que eu fiz pra me adaptar? Porque eu amo leite. Leite, assim, integral, sabe? Eu adoro comer, tomar leite integral geladinho, assim, com biscoitinho de chocolate. Que maravilha! Gente, parei com biscoito recheado, porque aqui em casa... Quando eu fazia compra aqui em casa, parecia que tinha criança aqui em casa, porque você abria o armário e tinha muito biscoito recheado, todas essas besteirinhas, muito danônico, muito mingau de tudo, parecia criança, gente, aqui em casa. Então, eu cortei esses biscoitos. Só compro biscoito agora, é... Ou biscoito integral, biscoito creme crack, biscoito água e sal, biscoito de maisena, assim, que eu tô comprando. Aquele levíssimo. É, compro bastante aquelas torradas integral da Balduco, tem com grãos, tem com várias coisas. Passei a acrescentar linhaça, aveia na minha alimentação. Então, eu sempre coloco, assim, na... Às vezes, por exemplo, linhaça, eu vou fazer uma vitamina, alguma coisa, eu sempre estou usando. Passei, gente, a comer de três em três horas, tá? Eu sei que é difícil, assim, e tal, mas... No início é muito mais difícil tudo, mas depois você começa a se habituar, sabe? Então, assim, eu sempre agora tô comendo de três em três horas. Se eu não consigo comer de três horas, tem quatro, quatro horas no máximo que eu tô comendo. E passei a comer muito mais frutas, porque eu não comia fruta. Não comia fruta, sério. A única fruta que eu comia, às vezes, era banana. E olhem lá, quase poucas... Eram poucas as vezes que entravam frutas aqui em casa. Agora, toda semana, tem fruta aqui em casa. O leite integral que eu tava falando pra vocês, né? Que eu gosto muito de leite. Então, eu troquei o leite integral pro leite desnatado. E eu tô tomando esse aqui, ó. O da Amolico acabou. Aí eu comprei esse daqui, que tava mais baratinho no mercado, ó. Desnatado. Ele diz que ele é zero gordura e tal. Como que eu faço? Por exemplo, eu tomo café. Gente, eu não consigo ficar sem café. Dá café, assim, de manhã. Eu amo café. Então, eu faço meu café normal. E eu misturo ele no café. Então, ele fica aquele café com leite, assim. Então, eu consigo tomar super bem, sabe? Do que antes eu fazia. Eu botava metade de leite integral, metade de café. Né? Então, além disso aqui, dura muito. Acaba que dura bastante. Porque eu boto uma ou duas colherzinhas. Dependendo da quantidade de café que eu vou fazer, né? Que eu tô tomando. Então, eu... Eu tenho feito assim. Eu comprei também, gente. Eu mudei também o óleo, né? Que eu falei pra vocês. Tô usando óleo de... Eu mudei, gente, também o óleo aqui em casa. E eu comprei o óleo de canola. Então, gente, muito obrigada por todos vocês que comentaram pra mim. E falaram que o óleo de canola, ele é prejudicial e tal. Falaram... Eu pesquisei, realmente. E eu não vou mais comprar o óleo de canola, tá? Pode deixar que eu vou comprar um outro óleo bem melhor. Depois eu conto pra vocês. Mas, é. Eu ainda estou usando o de canola. Porque é o que tem aqui, né, amiga? É o que tem pra hoje. Então, eu vou usar o de canola. Mas, eu mudei o óleo aqui em casa. E, gente, eu digo uma coisa pra vocês. Quem quer ter uma alimentação saudável, né? É complicado, né? É tudo muito caro. Então, eu comprei também, gente, castanho de caju. E castanho do Pará, tá? Pra comer. Então, de 3 em 3 horas que eu peguei pra vocês que é assim que eu como. Então, por exemplo, se eu vou em Campo Grande, se eu vou em algum lugar. Eu não quero comer besteira. Eu sei que naquele período eu não vou ter... Eu vou ficar com fome. Eu levo na bolsa. E eu vi que é recomendado você comer duas em um dia. Ou essa, ou essa. Mas, duasinhas em um dia. Tem dia que eu como uma. Tem dia que eu como duas. Mas, eu nunca passo disso. Então, eu levo na minha bolsa, assim, quando eu sempre preciso. E aí, eu vou e como porque é gostoso. A castanha de caju, ela é assim... E, gente, é tudo muito caro. Tipo, o quilo da castanha do Pará tá... Um... 62 reais e 59 centavos. E o da castanha de caju, tá? O quilo tá 70 reais, gente. É muito caro. Mas, isso aqui pra mim dura. Porque eu como doisinhos, assim, um dia. E vou regresando até que dá. Tá, gente? Mas é tudo muito, muito, muito caro. Então, eu fiz tudo isso. Assim, mudei várias coisas, né? Fui mudando isso, basicamente. Na minha alimentação. Passei a beber muita água. Porque eu não bebi a água. Então, qual é a minha técnica da água? Eu tenho uma garrafa de um litro e meio. Que eu deixo na minha bancadinha. E eu preciso ver pra que ele tomar, sabe? Então, eu sempre deixo ela ali. Vou tomando ela durante o dia. Então, eu sei que eu tenho... Que eu falto... Que eu tô na minha meta, né? Então, eu sempre tomo mais ou menos um litro e meio de água. Eu sei que é dois litros, que é orientado. Mas eu tomo um litro e meio de água. Mas fora açúcar, que a gente bebe, né? Várias outras coisas. Eu parei totalmente com refrigerante. Porque eu bebia muito refrigerante. Eu bebia muita cacola. Lá na lanchonete sempre tem. Então, eu sempre tava tomando. Então, eu não tomo mais refrigerante também. Então, eu cortei refrigerante. Cortei fritura. Cortei açúcar. Gente, me perguntem. Érica, você está malhando? Érica, você faz alguma atividade física? Não. Não faço nada, gente. Só realmente cortei. Mudei muita coisa na minha alimentação. Então, assim, é óbvio, né, gente? Que cada um tem um metabolismo diferente. Comigo foi assim. Então, já tem mais de um mês, um pouquinho, né? Que eu tô nessa meta. E eu consegui perder 4 quilos. Podem acreditar. Eu estava com 60 quilos. E hoje eu tô com 56 quilos. E aí, Érica? Você quer emagrecer mais? Não, gente. Eu quero chegar no máximo, no máximo. 55 quilos e ponto. Eu não quero mais emagrecer. E não significa, gente, que eu, assim, eu, eu... Ai, eu parei totalmente de comer as coisas, assim. Eu, eu fico em muitas coisas. Mas, pelo menos, uma vez na semana eu me dou um desfrute de alguma coisa, sabe? Eu, tipo, uma vez na semana eu como alguma coisa. Então, eu tô... Até meu organismo mudar, até... Pra mim tem que ser assim. Mas cada um vai se adaptar da melhor forma que é pra si. Tô compartilhando mesmo a minha experiência, como comigo que tem sido. O que que eu tenho feito, o que que eu mudei, como que eu era e como que eu sou hoje. Como que eu estou tentando ser, né? Tá difícil. Mas, assim, quando a gente vai no mercado a gente fica realmente boba. Porque é tudo muito caro. É tudo muito caro. Ah, pão aqui em casa também. Pão, eu só tô comendo pão integral. Então a gente compra o pacotinho. Porque a gente só comia pão de forma mesmo aqui em casa. Então, agora a gente só compra pão integral. Então eu tenho usado mais o pão integral. É... Todos os dias, à noite. Ou, às vezes, mas nem todos os dias, sabe? Porque eu... Às vezes eu esqueço de tomar. Eu tomo esse chazinho aqui, ó. Sempre quando eu lembro, chazinho, à noite. Antes de dormir. Não, pra mim não tira sono nem nada, tá? Então eu faço um chazinho desse chá... Chá... Sachê. Assim, tomo tranquilamente. Pra mim, assim, é super tranquilo ele. Ele não é ruim. Eu boto umas duas gotinhas de adoçante pra dar uma melhorada no gosto. Outra coisa que eu inseri na minha alimentação, gente, foi o mel. Eu não sei se esse mel aqui é bom. Esse daqui é mandala. É um mel da marca Mandala. Eu comprei na loja de produto natural, tá? Então, tipo, né? Às vezes eu não quero que eu tô com uma fome danada. Comprar, tipo, um negócio. Aí eu vou, às vezes, boto banana amassadinha com aveia, um pouquinho de mel, sabe? Fazendo assim, sabe? Pra tentar me alimentar melhor. Não comer tanta besteira. Esse fim de semana que eu dei uma exagerada, confesso pra vocês, eu vejo os desabafos. Foi o aniversário do meu marido no domingo. E aí a gente saiu da igreja e ele foi querer comer alguma coisa. Aí, até mesmo quando a gente vai em um lugar comer, gente, é muito difícil a gente achar um lugar, às vezes, assim, que tenham coisas saudáveis pra gente comer. Tinha muito tipo de doce, muito pão, muita massa, muita... Não tinha nada, assim, mais leve pra eu comer. Aí a gente comeu pizza. Então eu comi três pedaços de pizza. E, gente, quando a gente come uma coisa assim, é imediato. Eu cheguei em casa e minha barriga aparece com esse... Estufou. Como que o nosso real organismo reage às coisas, né? E a última coisa que eu quero mostrar pra vocês, que eu comecei a tomar... Tipo, tem uma semana que eu comecei a tomar, então não tenho muita coisa ainda pra falar, mas depois eu vou falar pra vocês. Eu tô tomando esse chá solúvel aqui, que é um chá branco, tá? Ele é assim, ó. Opa, 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 assim. Chá branco. A marca dele é Vitalave. E o que que acontece? A menina tava me explicando que esse produtinho aqui é... Porque eu já ouvi falar que o chá verde era melhor. Aí eu tava tomando chá verde. Aí eu fui lá, na loja de produto natural, pra poder me informar e saber. Ela me explicou o seguinte. Que ele é diurético, que ele ajuda muito a gente eliminar a gordura localizada. Eu sei, gente, que o que faz mesmo a gente perder a gordura localizada é malhar. Mas eu ainda não entrei na academia. E eu não vou ficar esperando quando eu vou entrar na academia pra poder mudar minha alimentação, entendeu? Então eu já tô mudando e tal. Porque eu queria muito perder a gordura localizada, né? Mas eu sei que eu sou malhando. Mas eu vou tentar aderir algumas coisinhas naturais pra ver se me ajuda, né? Perder gordura localizada. Ai, é que malha pela internet em casa. Eu não consigo. Eu já tentei. É um saco. Fazer em casa sozinha não rola. Acho que eu indo numa academia... Acho que vai me estimular mais, sabe? Então, esse chá branco... Preciso depois pesquisei um pouquinho na internet pra vocês saberem um pouquinho. Ela me disse o seguinte... Que é extraído da mesma planta do chá verde, tá? Que é essa daqui. Camelia cinesis, né? E é extraído da mesma planta. Sendo que o chá branco, ele é extraído da planta fresca, assim, sabe? E o chá verde não. Acho que é da planta seca. Uma coisa assim. E ele é muito bom, assim, ele é diurético e ele ajuda a acelerar o metabolismo. Tem várias coisas, assim. Então, o que eu achei legal nesse produto aqui? É porque eu nunca fui muito adepta a chá, sabe? Nunca fui muito adepta a chá. Como eu falei pra vocês, eu tenho paladar infantil. Então, gente, eu gosto de coisa gostosinha pra comer. Gosto de coisa minha, minha, ó. Então, ela me descõe esse daqui, que é o chá branco. Ele tem gosto de pêssego. Ele tem, ó, preparo de bebida quente ou gelada e o sabor é pêssego. E o chá branco, ele tinha no sabor de morango, de pêssego e de maçã. Ela falou pra mim que o de maçã não era bom, que o de morango e o de pêssego era legal. Então, ela me explicou que o de morango e o de pêssego era mais gostoso. Então, eu preferi comprar esse de pêssego, porque ele é tipo o Ice Tea, sabe? Ele é bem gostosinho, assim. Ele é bem levinho, assim, bem gostoso, na verdade. E faz muito bem a saúde. Então, já que eu tenho uma certa dificuldade nessa de paladar, eu achei que seria melhor. Então, esse aqui eu pego um copo, né, de 200ml, com a água bem geladinha. Eu não fiz com a água quente ainda, mas ela falou pra mim que fica muito melhor com a água gelada. Eu pego uma colher rasa, que ele ia... Vou tentar abrir pra vocês verem. Opa! Ele é um pozinho, um pozinho, assim, branco. Bem cheiroso, por sinal, cheirinho de pêssego. Então, eu pego uma colherzinha rasa, misturo e tomo, tá? Então, ele é produto natural, não tem nada que vai fazer mal pra minha saúde, tá? Esse aqui é da Vitalab Natural, é se cuidar. Quem tiver interesse, pode pesquisar na internet sobre ele. Eu paguei R$23,00, não paguei muito baratinho. Ela falou pra mim que isso aqui dura 40 dias, mas eu acho que isso aqui dura 40 dias, não. Eu acho que deve durar menos. Mas, então, eu tomo ele... Ela falou que eu podia tomar durante a refeição, tipo, durante o almoço ou depois. Mas eu não gosto de tomar, eu parei também de tomar bebida, assim, no almoço. Então, eu, tipo assim, eu almoço, aí eu espero passar uns 30 minutinhos e depois eu tomo ele bem geladinho. Gente, é muito bom. Dá um alívio, assim, sabe? É muito bom, muito bom, mesmo, mesmo, mesmo. Eu tenho comido, assim, muito mais salada do que antes. Tenho bebido muito mais água. Tenho feito várias saladinhas gostosas aqui em casa. E tudo é o hábito, né? Eu não tinha o hábito de comer e eu achava ruim. Então, eu mudei muito, gente. Até couve, que eu não gostava agora. Eu como couve. Eu como várias coisas que antigamente eu não comia. E como eu mudei, assim, meus hábitos, que eu como, assim, uma couve. Eu como uma alface bem temperadinha com tudo. Como se eu estivesse comendo, sei lá, um bolo, uma coisa assim, sabe? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comentem aqui embaixo pra que eu possa fazer mais vídeos, assim, pra vocês. Pra que eu possa, assim, compartilhar um pouquinho mais com vocês de como tem sido a minha reeducação alimentar, amiga. Porque se eu conseguir, você consegue. Eu tenho certeza absoluta disso. Absoluta, gente. Então, é isso. Comentem aqui embaixo, assim, o que vocês querem saber, pra que eu possa gravar mais vídeos. Depois eu quero fazer o vídeo 2, falando um pouquinho mais como tem sido. Mas esse meu primeiro mês, assim, na minha reeducação alimentar foi um mês muito bom, assim, eu vi resultados, assim, que eu não via antes, sabe? Eu tenho uma exageradinha aí, nesse fimzinho de semana, mas faz parte da vida, né? Eu vou me controlar mais, eu prometo. Mas não significa que eu nunca mais na minha vida eu posso comer nada, né? Eu não quero fazer isso. Eu não quero também ficar louca de só comer coisa, assim, saudável. Eu quero mudar a minha alimentação. Eu posso comer um bolo, eu posso comer uma pizza, mas tudo com moderação, entendeu? Coisa que eu não tinha antes. Coisa que eu era a louca das duas. Às vezes minha mãe ligava pra mim, o que você tá fazendo? Tô fazendo um bolo. O que você tá fazendo? Tô fazendo um pudim. O que você tá fazendo? Tô fazendo gordice. E a minha mãe é menina, onde tu vai chegar? Porque minha mãe ficava apavorada comigo. Minha mãe é toda fitness, né? Seguirem minha mãe lá nas redes sociais, isso vão ver. Minha mãe adora malhar, tá sempre lá. Então minha mãe ficava apavorada comigo. Eu disse, mãe, eu vou fazer um docinho de não sei o que e vou levar pra você. Não, não traz gordice pra cá, não. Nem traz. Ela vai lá pra mim. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Ai, tô cansada a gente gravando vários vídeos hoje. Mas eu tô feliz de poder compartilhar alguma dica legal, alguma coisa de mim. E eu acredito que esse vídeo possa incentivar e motivar você aí que tá do outro lado da telinha me assistindo a querer se cuidar, a querer ter uma saúde melhor, tá bom? Então é isso, amores. Um beijo pra vocês. Que Deus abençoe a vida de todas. E até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.